A epilepsia é uma condição médica que pode ser intermitente ou crônica, em que o paciente apresenta algumas crises que podem ser tidas como epiléticas ou crises convulsivas, como a maioria das pessoas conhece. No mundo, nós temos aproximadamente 50 milhões de pessoas epiléticas. No Brasil, nós temos mais ou menos 2% da população, o que equivale a 3 milhões de brasileiros que têm epilepsia. Os sintomas são variáveis, desde sutis até sintomas bem graves. Então, dependendo do tamanho da região do cérebro afetada, se for uma região pequena, em que a descarga elétrica cerebral anômala fica circunscrita a um pedaço do cérebro, ela é parcial ou focal. Se ela pegar todo o cérebro, ela é tida como generalizada. Ou seja, é uma crise diferente da focal, porque nessa altura ela pega todo o encéfalo. E as descargas levam esse paciente normalmente com queda ao solo, abalos tônicos e crônicos nos quatro membros. Se alorréia, ou seja, baba, pode morder a língua e essa baba ser cheia de sangue, porque esse sangue vai drenar pela saliva. E tem também as epilepsias geneticamente determinadas, que já nascem com o bebê. Então, dependendo da causa, nós temos um tratamento. Se for uma epilepsia de origem estrutural, nós temos que fazer uma abordagem nessas estruturas que estão acometidas. Se for uma epilepsia que nós não achamos a causa ou as idiopáticas ou criptogênicas, nós fazemos um tratamento medicamentoso. No Hospital de Base de São José do Rio Preto, nós temos todo o atendimento epilético. Nós somos um dos centros nacionais de atendimento epilético. Oito lugares no Brasil foram, no início, credenciados para esse atendimento. Nós fazemos desde o atendimento básico até as cirurgias para epilepsia. Nós fazemos cirurgias em crianças, no HCM, e fazemos cirurgias de adulto no Hospital de Base. Legenda Adriana Zanotto